PH bloqueia e acha que todo mundo caça ele, olha lá PH, os caras falando, olha lá O leg semi, você bloqueia os caras, PH? Eu não bloquei, eu não bloquei também ninguém não, mano, se o cara for boa, mas PH é ditado, é Ah, o cara vai quitar, não Júlio, entrega Júlio, não quita não, 0x0, ou então joga o jogo, mas não quita não, véi Ô Santana, agora pode quitar, Santana Cara, sério, véi, sério mesmo, esse leg semi é conhecido, véi? PH nem olha, mano, isso é verdade mesmo, PH nem olha, é, deixa eu dar uma olhada aqui Ah, não, ainda tem o que fazer não Tu me segue no Insta, mano Eu, mano, eu tô ligado, eu lembro desse, desse leg serve de algum lugar, mano Eu não sei da onde, acho que é da live aqui mesmo, mas esse cara não é, não é desconhecido não, mano O adversário? Ai, amor, véi Caralho, aí é, foda Peuzinho Vai comentar mais jogos na Globopay, Lira? Mano, não sei, cara, acredito que não Apesar que assim, o pessoal lá da Globopay lá me elogiou pra caralho no dia lá, mano Quando acabou a diretora chegando em mim lá, falou que eu fui muito bem, comentei legal e tal Eles falaram que vai abrir mais spots pra mim lá, vamo ver, véi Bora ver, mano Eu fiz um jogo bom também, né, mano? Foi França e Austrália Foi um jogo bom porque a Austrália começou ganhando, aí a França tentou sair mais perto pro jogo Foi um jogo gostoso de fazer, saca, mano? Oi, didi, oi Pelo falou que eu era, ahn, porque ele perdeu pra mim ainda Ia ganhar uns 200 do sub Pra mim, ainda ia ganhar uns 200 do sub Não entendi muito bem, mano, qual que é Eu até tentei dar uma moral pra isso aqui, mas realmente faltou um Não consegui, véi 200 de sub? Como assim 200 de sub, véi? Ixi Ai, é muita gente mesmo Mano, olha esse espaço que tão passando Pega ridículo, cara Cê tá marcando e o passo tá passando, véi Assim, ó Olha lá, tá meio ridículo Ridículo Cê faz e já cê marca, véi E o passo passa, véi E o passo passa Cê marquei antes E o passo vai passando, véi O rapaz maldinho da pegou ainda, véi Nossa, que jogo é esse, cara? Nós tamo jogando Que jogo é esse, ô Brasil? Nossa, que jogo é esse, ô Brasil É 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 No beat Enganando Mas Tá valendo a pena esse DME de icon esse preço? Eu fiz, tirei mal o dinho, mano Vou te falar Uma cagada da cagada, véi Não sei te falar sem uma boa, não, cara Lira, tirei o FENAL 95, joga duas aí pra gente ver você jogando com ele. Pera aí, deixa eu entender. Lira, tirei o FENAL 95. Lira, tirei o FENAL 95, joga duas aí pra gente ver você. Sério, esse jogo não tem condição, esse jogo é muito bom. Criança, velho. Esse aqui não é nada, é muito bom. Muito bom, velho. Lira, vou te mandar a Xe pra prejudicar meu Icon. Deixa eu abrir esse jogar, acelerar um pouquinho aqui. Deixa eu dar só uma aceleradinha aqui. Black Lines, o Cristiano Ronaldo era rápido, mas não era rápido igual o Mbappé não, mano. Não é igual, o Mbappé era mais rápido, velho. É, eu vou te falar que eu acho, eu não vi o início do menino, né? Do Ronaldo Fanon, mas eu vou te falar. Eu acho que pode ser o único ali que pode ser comparado perto, porque é ridículo, mano. É ridículo, vocês não tem noção do que é isso, mano. A aceleração dele é coisa de louco, mano. Não, mas esse... não compara não. Não compara não. É, ele acelera muito, mas não compara não. O Mbappé é... O Mbappé é, moço, como se fosse um... Vamos comparar assim. Coloca um... Uma Ferrari. Uma Ferrari de rua normal. É o Bruno Henrique, por exemplo. Aí você pega uma Fórmula 1. É o... É o... O Mbappé, mano. O Mbappé, a aceleração dele, acho que de 0 a... 0 a 100, é uma coisa assim que deve ser... Fodido, velho. Cara, favorito, favorito é a Espanha, né, mano? É a Espanha, só que tipo assim... A parada é que... A seleção do Alemano é a seleção boa, mano. Mas não rendeu, né, velho? E a seleção dominou, mano. Se você ver o jogo mesmo assim, ó. A seleção brasileira dominou. Pega... Olha, ele tá passando tudo. Olha o espaço, você vê, P.H. Marcando e passa, velho. Marcando e passa, velho. E tá passando. Você coloca... E eu vou te falar, P.H., E eu não tô correndo mais, viu? Ali eu tava só com o CK. E mesmo assim tá... Ah, deu o pênalti. Ah, expulsou, velho. Não dá pra jogar hoje, velho. Que loucura que tá esse jogo, cara. Também... Também não sei não. Vou te falar a verdade. Só que eu vou te falar assim, mano. Eu... Eu se o Brasil não for campeão, eu vou torcer pra França, velho. E quero ver o Mbappé e faça gol pra caralho, velho. Também acho, velho. Pega aí. Se já ler a B, ele tem algum negócio... Os três de cavadinha? Porra, ele não é... Porra, ele não é cavada não, velho. Evo aqui, evo aqui, evo aqui. Evo aqui, evo aqui. Evo aqui. A Argentina é muito ruim. Não, a Argentina é muito boa. Só que não tá jogando bem. É diferente. A seleção da Argentina é ruim, não, mano. E o Danilo é isso mesmo. O Danilo e o Alexandre, mano. O Alexandre, por exemplo, eu gosto. O Alexandre não acha ele ruim, não, mano. É, ia ser um golaço, velho. Que chute forte da miséria, mano. Mas é o que eu acho. É aqui lá, tá ligado? Eu acho que é aqui lá, mano. É difícil falar, porque estreia, estreia. Mas o Alexandre e o Danilo é aqui lá, mano. E vou te falar. Eu acho, na minha opinião, que é quase um problema, um defeito do Tite, mano. O Tite teve quatro anos, mano. E o Tite não conseguiu achar lateral esquerdo e lateral direito, velho. Pra seleção, velho. Você acha que no mundo inteiro não tem laterais desse tipo? Não é possível, cara. Não achou, cara. Não, não. Mano, são quatro anos que ele não achou ninguém, cara. Sei lá, velho. Será que não dava pra ele ter levado até estado? Sei lá, velho. Vou dar um exemplo pra você. Ó, posso estar falando de besteira aqui, tá? Mas, por exemplo, nesse jogo de agora, tem a possibilidade do Militão ter... É... Jogar de lateral. Mano, ele levou várias vezes. Tentou, fez vários testes e nunca testou o Militão no lateral pra ele na seleção, velho. Ah, então, mas assim, de ver a possibilidade de colocar ele na seleção. Talvez a gente vai jogar uma Copa do Mundo com o Militão improvisado numa posição que ele jogou uma vez na seleção. Sei lá, velho. Não, eu acho... Eu tô falando sério. Eu acho que ele vai levar o Daniel ao titular. Porque se ele não colocar o Daniel ao titular, vai ficar muito feio pegar. Não, o certo era não comprometer. O problema é se comprometer, entendeu? Porque se comprometer, aí, fio... Aí, tipo... Porque, assim, ó. Sendo bem sincero pra você, o que aconteceu do Daniel machucar foi uma das piores coisas que podia ter acontecido pro Tite, mano. Porque é uma dor de cabeça desnecessária que ele vai ter que lidar agora. É uma pica que ele não precisava lidar agora. Ele vai ter que lidar, mano. O caso, o casão mesmo, mano. O casão fez um texto lá pra Folha, lá que eu vou te falar, mano. Cara, que nojo de ser brasileiro. Se você compara um velho, cara, é o que ele fala. O Edno Neymar, velho. Não dá, velho. Não, eu já cheguei. Eu não aguento isso, não, velho. Ah, se foder, velho. Ah, se... Ah, se... Tá acabando, galera. Tá acabando, WLS. Eu esqueci de botar o cara. CXP. Pera aí, o que eu vou encontrar lá, P.H. Ele, o mago, o mestre dos mestres. É mesmo, velho. Não, eu sou doente, mas eu só falo pra você se eu... Se eu começar... Eu queria começar agora esse mês, mas aí vai vir Natal. Aí tem que parar, recesso e tal. Ginola, Gabriel. O Ginola tá muito bom, mano. O Ginola tá muito, muito, muito bom mesmo, mano. Na verdade, acho que eu preciso ganhar só uma, né, mano? Dessa aqui, eu acho. Porque... Eu acho que... Mais uma vitória, eu chego a 67. E depois eu não consigo alcançar o Rank 1, eu acho, mas é só o Rank... Acho que é o Rank 3. Acho que é o Rank 2, né? Acho que é só o Rank 3, acho que eu consigo. Mas assim, seu trampo é mais as lives, campeonagem FIFA. Se for, acho que dá... Dá pra você ir trampando e ao mesmo tempo aprendendo a língua. Não, dá de boa, mano. É tipo assim, meu trabalho é FIFA e meu trabalho é demais. Só que acontece, acaba que você tem a oportunidade de viajar, você tem a oportunidade de fazer muita coisa fora do Brasil. E, porra, uma coisa é eu viajar pra fora do Brasil e ficar lá, por exemplo, tendo que ter um tradutor pra mim o tempo inteiro. Outra coisa é você ter a... Vamos dizer assim, a condição de poder trocar ideia com quem você quiser sozinho. Porque, imagina, se aparece uma oportunidade pra você e você... Nossa, que golaço que eu fiz, cara. E você desenrola com o cara lá. Ai, my friend, speak English, my father, you kill, mother fuck. Aí você fecha um contrato lá pra, quem sabe, trabalhar, jogar lá. Mano, eu moraria nos Estados Unidos fácil, mano. Moraria fácil, velho, nos Estados Unidos. Não tem jeito, a bola chega um questionado ali, velho. É... E o foda é que os caras não colocou face com... Facecam no Ronald 95? Sério, velho? Não, mas quando eu pegar a minha aqui em janeiro, eu vou apresentar. Não, você vai conhecer. Se eu quero não, você vai de qualquer jeito. Você vai conhecer ele. Você vai pedir pra eu comprar uma passagem agora. Ter cível pra minha volta, pelo amor de Deus, cara. Mano, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Eu falei, mano, não foi você que gravou isso aqui, velho. Isso aqui é o Galvão Bueno. Vou, você pega ele pra você ver. Não tem condição, mano. Tem que ter sido o Galvão, mano. Não tem como não ter sido o Galvão. Vou mostrar pra vocês. Pois é, rapaziada. Então nós fechamos agora a nossa Drabio L. Não, não dá pra chegar. Não, não dá pra chegar a 61, não, gente. Vou entregar essa partida agora. A gente vai ver a premiação, que normalmente vai ser uma merda do caralho. Mas é isso. Olha lá, já ficamos ali com quantas coisas? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver, PHC é pesado mesmo. Ó, tiramos o Barella, fi. Barella. Tá valendo muito não, mas essa cartinha dele aqui não é ruim, não. Pois é, eu já tá... Valeu. 20.000, 7.000. Tiago. Robertson e Fabinho. Acho que o Robertson tá valendo mais que o... Valeu mais uma merda, né? Deixa eu ver. Acho que é a mesma coisa, né? 21. É. 21.500. É, vou pegar o Robertson, vale um pouquinho mais. Não, 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 não. Nossa, que lixo. Ah, não, velho. Caralho, velho. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Nossa senhora, gente. Vou te falar, tem uma coisa mais inútil que esses jogadores da Copa, que é chato pra caralho. Vai tomar no cu e aí, que tem mais lixo que essas cartinhas, velho. Nossa senhora, velho. Nossa. Nossa, atrapalha tudo, né, velho. Nossa senhora, velho. Que bem? Ó, o Rodrigo. O Rodrigo chegou aqui, hein? O Rodrigo. É o Rodrigo. Não é não, o Rodrigo. Não. É o Rodrigo. É o Rodrigo. É o Rodrigo. É o Rodrigo. Fala, Yuri, meu querido. Tá acabando, mano. Eu joguei a WL. Aí, fechei aqui já, Yurizão. Pra poder... Vou fazer um pacote aqui antes de eu dormir. Vou fazer um pacote de Hiro, mano. Vou fazer agora, ó. Presta atenção. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. De novo. Ô, Yuri. Nós fechamos uma WL 17... 17... 3? É, né? Não, 16. 16 entreguei a última. 16... 3 entreguei uma. Porque já tava... Não mudava nada. Cara, esses caras que tinham muito chatas, velho. Olha o Rashford aí. E aí... Tamo junto, Yuri. Bravo. Vamos ver quando nós temos de grana aqui, galera. Ainda tem alguns jogadores ali que dava pra vender, fazer alguma parada. Mas eu vou fazer isso, não. Vamos... Vamos... Fazer o seguinte. Bora fazer esse desafio aí. Tamo com grana, né? Agora. Já deixei aqui nos favoritos. PH, PH... É isso, PH. O que tinha pra ser foi? O que tinha pra ser foi? Oi, PH. E agora? O que você acha, PH? O que tinha pra ser foi? Tanto não, velho. Queria fazer mais uma. Eu já fiz, velho. Tanto não, velho.